Bom dia, pessoal. Boa tarde. Concorrer agora com o horário do almoço não é fácil. Falar antes do almoço aqui é... Então, eu prometo ser breve, o mais breve possível, para a gente conseguir seguir para o almoço. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Cabral, sou gestor comercial hoje do Grupo Máxima, que é composto pela Máxima, Life Apps e Unblocks. São soluções que completam e abraçam o atacado de subidor. A gente, reforçando a nossa liderança no segmento atacado de subidor, com esses números, 35% do share, são mais de 100 mil usuários utilizando as nossas soluções, mais de 1.300 clientes. Então, é uma parceria de longa data, agradecer a Abade, agradecer a Abade Jovem, que a gente está sempre juntos. Isso, para nós, é uma satisfação muito grande, poder, mais uma vez, estar presente, prestigiar e estar junto, realmente, nessa parceria. Aqui é um ponto que eu gosto de ressaltar, que é o nosso NPS. A gente, para nós, além de trazer tecnologia para o segmento, o relacionamento e o atendimento e a forma que a gente trata o nosso cliente, para nós, é muito importante. Então, a gente está 66,3%, bem acima da média nacional do nosso segmento de tecnologia. Então, são mais de 200 colaboradores hoje que fazem parte do grupo. Isso também é um pilar que a gente preza muito, que é trazer o respeito, a valorização ao ser humano, que pessoas felizes fazem o negócio feliz. Isso atende bem e a gente envolve todo esse atendimento. Falar um pouco das nossas soluções aqui. A gente, como eu comentei, são soluções que abraçam o atacado distribuidor. A gente começa desde a ponta ali com o vendedor externo, que é o carro-chefe hoje do grupo. A gente tem o Max Pedido, que é uma solução para poder tornar o seu vendedor não só um tirador de pedido, e sim um consultor que realmente entende o negócio do seu cliente. A gente sabe que já não é fácil todo o mercado, o dinamismo. Agora, a gente com o fornecedor de solução aqui é para justamente conseguir trazer informação na mão dessa figura aqui, para ele conseguir fazer o melhor atendimento possível, fazer a melhor venda possível dentro do cenário. Gestor comercial, aqui também, através tanto do computador na web, quanto do celular, o gestor comercial, supervisor de venda, gerente, diretor, consegue acompanhar isso tudo também em tempo real. Promotor, para quem trabalha com, muito voltado para a distribuição exclusiva, que tem a figura do trademark, a necessidade de acompanhar a execução no ponto de venda, a gente tem uma solução completa aqui também para atender essa parte aqui do segmento. Quando a gente olha para e-commerce, a gente tem uma frente também, somos líderes, inclusive, nesse segmento digital, que é hoje, a gente fala que é um caminho sem volta, vou até falar um pouco mais sobre isso. Aqui, a Life Apps, que é uma das empresas do grupo, a gente entra tanto no B2B, que é para atender realmente o atacado, o distribuidor, atendendo o varejo, quanto o consumidor final também, sendo que aqui a gente tem uma presença mais forte. WMS, conceito novo, on blocks, que é o conceito que a gente vem trazendo como novidade nessa parte logística de armazém. Diferente de um WMS tradicional, que é muito dificultoso a implantação, que é uma implantação morosa, trabalhosa, que envolve muitos processos dentro do armazém, a gente vem com um conceito modular. Então, não tem aquela famosa virada de sistema. A gente entra implantando processo por processo, módulos de forma separada, e com isso a gente consegue tornar essa implantação mais fluida dentro do armazém, sem ter a virada. Então, esse é o grande diferencial aqui. Fechando a logística, também com a parte de logística de entrega. O melhor planejamento possível das suas entregas, através de uma roteirização otimizada, e o acompanhamento dessas entregas, sabendo se o que você planejou realmente está sendo executado. E toda a divergência, qualquer ação ou ocorrência que o motorista aponta ali no aplicativo dele, a gestão, a gestão logística consegue acompanhar isso em tempo real. E o pronto-entrega, a modalidade de venda, onde o vendedor, ele também é o motorista do veículo. Ele sai em rota, fazendo venda, já emitindo nota fiscal, imprimindo boleto, fazendo recebimento, tudo isso a gente tem fechando aqui as nossas soluções. E o que vem por aí? Aqui trazendo um pouquinho de novidade para vocês. O que a gente tem como novidade para esse ano? A gente está trazendo, pessoal, isso está em processo de homologação, para o próximo ano, uma tecnologia onde a gente vai trazer a captura de novas oportunidades. Então, como funciona? A sua empresa, a gente vai fazer um círculo ali no mapa e a gente consegue identificar, por exemplo, de verde são os clientes que a gente, os pontos de venda que já são atendidos pelo time de vocês de venda, o de vermelho, aquilo que ainda não é atendido, e o de azul são um aglomerado de empresas ali que está mais próximo. Então, com isso a gente consegue captar novas oportunidades, a gente filtra o que Nike a gente quer, traz essas empresas e consegue, inclusive, vincular a uma rota para ser visitada pelo seu time de venda. Então, esse é um dos caminhos. Você consegue captar novas oportunidades e incluir já na rota do seu vendedor para ele poder visitar e buscar ali a venda. Pode ser trabalhado também com televendas. Então, a gente olha onde a gente não está vendendo ainda, fazer um trabalho com televendas associado também ao e-commerce. Então, tudo isso a gente vai caminhando para o conceito de Omnichannel, que é vários canais de venda atendendo o seu cliente. Então, isso é muito importante a gente trazer, fechando aqui, inclusive, com a segunda novidade que já está em produção, inclusive, parceiro nosso aí, Junão, já primeiro cliente, Deca Eldorado. Obrigado aí, Junão, pela parceria. A gente, aqui a gente traz um conceito, que é a dificuldade que a gente sempre via muito no mercado B2B, do atacado distribuidor. Eu vou colocar meu e-commerce e o meu vendedor, que tem relacionamento com o meu cliente, vai boicotar meu e-commerce. Não sei se alguém já teve esse receio aí, mas é muito comum. E a gente, a Life Apps aqui, como pioneira, a gente trouxe já há algum tempo o Venda Mais, versão aplicativo, que é para trazer o seu vendedor para dentro do digital, da venda do e-commerce. Para justamente unir a força da venda tradicional, que é o relacionamento que o vendedor tem com o cliente, junto com o poder da internet. O poder da escalabilidade da internet, a disponibilidade de 24 horas por dia da internet. E agora a gente está trazendo também a versão web, que é justamente para poder trazer o Televendas, onde a gente vê grandes saltos de venda, de faturamento, unindo o Televendas com o pós-venda, atuando aonde o vendedor, às vezes, não consegue entrar, junto com o e-commerce. Então, essa estratégia de juntar o Televendas a parte do pós-venda, atuando em oportunidades, junto com o e-commerce, é o que está fazendo toda a diferença. Só um dado para vocês aí, 44% hoje das empresas do ranking da Abade já estão com plataforma online. Então, é só para reforçar aqui esse caminho aí do digital. Segundo a Gartner aí, 80% das interações comerciais entre empresas ocorrerão no ambiente digital até 2025. Então, para quem não está observando esse mercado digital, existe muita oportunidade. A gente fala que não é mais se a gente vai para o digital, e sim quando. Então, quem ainda não está entrando no digital, é importante entender, e realmente não é só questão de... A tecnologia correta, ela é muito importante, mas a estratégia que você vai adotar no digital, pensando sempre nesse conceito de omnichannel, todos os canais de venda trabalhando e colocando o seu cliente como centro, isso é que vai fazer a diferença. E deixar aqui para concluir com a frase aí do Bill Gates, que em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócio na internet e as que estão fora dos negócios. A gente sabe que é um caminho sem volta. A internet realmente, a venda digital é um caminho sem volta. Está aqui meu contato, eu vou deixar só... Quem quiser conversar um pouco mais sobre qualquer solução que eu mostrei aqui, que eu falei brevemente, estou à disposição para a gente conversar.